Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. O vídeo de hoje vai ser bem legal galera, vamos fazer uma corrida de 100 metros aqui na praia. Dessa vez vai ser outros personagens que vamos usar aqui, o primeiro deles vai ser o Cat Noir do Miraculous, temos também Homem-Aranha Black, Flash, Doutor Estranho e o Hulk galera, é isso mesmo. Então já vamos começar essa corrida aqui pro vídeo não ficar muito longo, deixa aí no comentário pra quem quer a sua torcida, tá bom? Vamos lá! É isso aí galera, já tá todo mundo preparado aqui, a câmera já tá passando um por um, vamos ver quem que vai ganhar isso aí, hein? Cat Noir preparado, Homem-Aranha Black, Flash, Doutor Estranho e o Hulk já começou galera, todo mundo um do ladinho do outro, já tá subindo aqui a primeira rampa, beleza? Por enquanto não tem como saber quem tá na frente, o Hulk tá um pouquinho na frente parece, vamos ver aqui agora no primeiro salto aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!